Fala aí Cogumelo, você que está interessado em comprar camisetas do canal não pode perder a promoção poderosa da loja. Você compra duas camisetas e ganha a terceira de graça. E você também só paga R$ 5,99 para o frete. Muito barato, muito bacana. Aproveitem a promoção e comprem os modelos bonitinhos do canal. Fala aí Cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Osso. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Super Bomberman R. O jogo é exclusivo para o Nintendo Switch. No nosso último vídeo tínhamos começado o Mundo 2, utilizamos o Bomberman Azul. E hoje vamos prosseguir no modo história para finalizar o Mundo 2 e enfrentar o chefe deste mundo. Estamos jogando a dificuldade veterano, ganhamos só uma estrelinha até agora. 2-6, vamos nessa. Continuar aqui que é nóis. E hoje nós voamos com o Bomberman Vermelho, o Esquentadzinho, literalmente. O cara não para nunca, né? Vamos lá então. Esse jogo está muito da hora, cara. Essa série é muito light de fazer e é muito legal. Eu gosto bastante. E esses vídeos eu faço curtinhos, pessoal. Porque Zelda já é um vídeo bem longo, sabe? Fica meio complicado você acompanhar dois vídeos meio longos e pesados durante o dia, tá? Por isso que aqui eu deixo eles mais curtinhos. Nossa, Triple Kill. E se você está gostando aí da série de Super Bomberman R e quer ver mais jogos de Switch no canal, deixe aí o seu like, deixe o seu gostei e comente quais jogos de Switch você gostaria de ver. Que é muito importante para que eu possa saber e possa programar aí, tá? Alguns dos jogos que vocês vão sugerir provavelmente não foram lançados ainda, mas botem mesmo assim, tá? Que foi anunciado para Switch, botem o que vocês gostariam de ver. Trazer uns joguinhos a mais de Switch aí para nós. Olha, já deu aquela piscada básica ali, né? Às vezes nem dá, às vezes eu falo e nem dá, né? No vídeo, assim. Olha as inimiga! Deixa aí! Uh! Derrotei! Os sapos são os mais chatos, cara. Você nunca sabe para qual lado eles vão. É, mas ele errou. São mais três! Ah! Temer! Não imaginei que ele fosse para lá. Ah, tem mais espaço lá. Uh! Nossa, derrotei dois ali, só falta um. Acho que ele não vai conseguir fugir. Isto! Bom! Olha o portal ali no fundo, né? Só se esconder e vai. Cara, sério, me amarrei nesse jogo, velho. Joguinho de criança, não interessa, cara. Eu adoro o Bomberman, velho. Eu estou muito feliz que tenha voltado. Ainda mais no Switch, cara. Cara, sério. Melhor que isso, só realmente se tivesse os veiculozinhos e as coisas para pegar. Mas não dá para ter tudo na vida que a gente quer, né? Então, tudo bem. Até que bom que você não tem tudo na sua vida que você quer, senão você ficaria sem objetivos, né? Se eu já tivesse completo em tudo, você não teria por que melhorar, né? O tipo da vida é esse. Se nós nos melhorarmos como pessoas, como profissionais, como pais, como filhos, como amigos, né? Buscar sempre uma evolução. Então, pensa na vida como se fosse um jogo. Imagina se o seu jogo todo ano lançasse a mesma coisa. Se não tivesse melhorias. Ninguém gostaria. Então, por isso, todo ano você tem que se procurar se melhorar, cara. Se inovar, aprender coisas novas, ser o que você não conseguiu ser antes, sabe? Fazer coisas legais, fazer caridade, perdoar as pessoas. Isso é evolução da vida, cara. Ih, caraca. Eu explodi. Estou. Muito bem. Deixa eu ver. Tem uns bichinhos aqui. Deixa os bichinhos. Triple kill. Olha o outro explodindo aí sozinho, bem louco. Então, recado dado, galera. Palavra evolução. Melhorar-se. Tá, não deu muito certo. Quero que se eu boto ali. Então, dá uns probleminhas aqui. Dá uns algaritmos meio complicados. Não vai pegar. Nossa! Isso me pegou. Isso não foi vacilo. Ele realmente me matou. Pegou desprevenido. Tá, vamos por aqui. Aí sim, o inimigo comeu, cara. Pera. Pronto. Esse inimigo é o mais perigoso, cara. Ih, acabou. Nossa. Que bom. É. Dois traços sete concluída. Consegui. Hoje é dia de rock, bebê. Exatamente. Dois traços oito. Coletar duas chaves. Ô, Nilce. Cadê a chave, Nierce? Ô, Nierce. Cadê essa chave que você nunca encontra? Já encontrou, Jovem. Começou zerão, hein, cara? Nossa, caiu tudo Bota uma bomba aqui Bota uma bomba aqui Tem que achar todas as chaves Não adianta nem derrotar os caras Então é melhor ir destruindo tudo Vamos procurando Procura aqui Bate ao canto Procura aqui E neste lado também Não vamos descartar nenhuma possibilidade, galera Ah, eu quero pegar aquilo, peraí Dá pra ganhar mais velocidade, né Eu tô com pouca Porque eu acabo pegando os negócios Que baixam, né Eu tenho ali 8 de distância, 5 bombas E 2 de velocidade Nossa Nossa Que da hora Deixa aí Ai, droga Ai, que burro que tu é, Guilherme Joga o burro O burro quase morreu de novo Deixa aí Deixa ali Aqui Aqui dessa vez Morreu Chega lá, chega lá Chega Chega você também Chega papai Chega mamãe Chega vovó Chega titia Chega titio A promoção das casas do Bahia Tem pra todo mundo Uh Falou Caraca, uma vida, né Fase 2, treço 8 Concluída Deixa eu me ajeitar aqui Meu cabelo às vezes fica um lixo Ainda bem que amanhã eu vou cortá-lo Ei, aliás Opa Aqui Você確定 é grande Quer jogar? Espera Você é um dos bombas Bombeiros Get your hands off My little brother Right now Just Just Because You're kind of big We're not scared of you Bomberman enemy Destroy enemy Vamos lá Sento Kaisi A bomba golem Que o bomba golem usa É pesada o suficiente Para esmagar o bomberman Controla a distância Entre você e o bomba golem Ok Ele me matou Nossa Nossa Esse cenário é difícil pegar ele Morreu também Haha Agora eu pago para continuar Ai, que ladrão Essa vez tem um roubão Chefe, concluído Ah, meu cabelo Ai, eu lavei hoje Agora é Bankai, né? Bankai Sode no Shirayuki Sugi no Mai Tatarugaman Detone o sétimo Hank Essa green Isso Ok Então a fraqueza deve ser naquilo ali Nessas rodinhas Imagino eu Isto É sempre na base Vai Deixa o bicho vindo Caraca Lança chamas Isso é interessante Bola de fogo Bora Agora Agora Nossa Meteoro de Pegasus Vamos Tem que enferrujar Tem que enferrujar Ah Ah, velho Acertar os caras Cat, cat Ah, velho Tá difícil Tá, peraí Vamos pegar o ritmo É, não tô pegando o ritmo mesmo, né? Ele levanta sempre a perninha, cara Não tá mais pegando Tem que ser nessa? Ah Agora Nas costas, talvez Ah, ele tem quatro, né, velho? Vai lá Segue o baile Derrubou Ah, não Ele vai se levantar, né? É Esse é osso, cara Eu não posso perder Ah, eu não posso nem encostar nele, né? Caraca Quando tu não pode nem encostar no inimigo Fica difícil Toma isso na sua cabeça Caraca, não tá enferrujando, velho Eu já mandei bomba pra caramba Eu já mandei bomba pra caramba Tô com zero vidas Consegui Consegui Deixa ali Vai, 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 vai Mais um Ah, não Droga Continua Nossa, velho Eu sou muito ruim Tá ligado Ainda bem que tem esses Continuem pra noob Fala, eu joguei Boomer B Muito tempo É, mas faz mil anos, galera Ah, não deu ainda Você tem que voltar Toda ação silvestre Pra cabeça do cara Toma, se ferrou Agora vai Vai, 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 vai Banca aí Cuidado Ah Não Tá Ferrou uma pata dele Vamos lá Vai, vai Ai, 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 ai Mais uma pata E vai lá no pato Pata aqui Pra dar de lá E vai lá no pato Quero ver o bebe Tá me cercando Tudo bem Eu bato Na tua pata Por trás Boa Falta uma Pega a pata Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele fica girando Isso dificulta demais Beleza, parou Vai ser o seu fim Seu diabrete Agora Você tinha que ter um ataque especial, né Nossa, o bicho não morre Meu Jesus Cara, é muito difícil Como assim Como você sobrevive tanto Ele tá rugindo Tá saindo da jaula O monstro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi mais um Foi mais um De bicho De bicho Ai Falta um Falta uma pata Falta uma pata Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma lá Cadê? Cara, será que dá pra ver isso Na telinha do Switch? Tão pequenininho Cuidado Cuidado Nossa Meteoro da paixão mesmo Vai Boa Agora Ataque final Não foi Mano Ele é imortal Sério, pessoal Que negócio é esse? Tem que aproveitar Isso aí Quando ele faz Isso aí também Beleza Foram duas patas já Minha mão tá suando, cara Princesa da Disney Som mesmo Sou poderosa Inclusive Vai, vai Fazer não Fazer não Isso Assim você me ajuda, cara Você acelera A detonação Das minhas bombas Não vai pegar nele Tá aqui a cara Detona Destrói 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 Uhul Guiás vai comer o seu Imposto de renda Minha mão Muito bom Agora é a animaçãozinha, né? Ou não Gote o Pokémon É isso aí mesmo, cara Bom, pessoal Então o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até o final E até mais Fui Fui Tchau 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 Tchau